Um momento de carinho e amor que é só delas. Tayane conta que nunca teve dificuldade para amamentar Clarice e que tem leite de sobra. Por isso foi aconselhada a doar. A gente não só compartilha, a gente multiplica. Multiplica o leite, multiplica o amor e multiplica a gratidão. Porque ter tanto leite é divino e poder compartilhar isso mais ainda. A Organização Mundial da Saúde recomenda que os bebês recebam leite materno até os dois anos, sendo exclusivo até o sexto mês. O aleitamento materno reduz em até 13% a morte de crianças menores de 5 anos. O leite doado por mães como Tayane vão para bancos especializados, como este no Hospital Regional de Itaguatinga. Ele passa por várias etapas. Ele é descongelado, é coletado uma amostra, é avaliado o cheiro, a cor do leite. Esse leite passa por um processo chamado pasteurização, onde ele é aquecido, onde ele é resfriado. Durante todo esse processo existe um monitoramento de temperatura que garante essa inativação desses micro-organismos patógenos. E no final ele é coletado ainda uma amostra para esse leite de cada poste pasteurizado para o laudo microbiológico, que vai atestar a qualidade sanitária desse produto e assim podermos finalmente tê-lo como estoque para distribuição posterior. Todo esse cuidado garante um alimento de qualidade para as crianças prematuras que estão internadas. Emanuele, que tem 28 semanas, pesa menos de 2 quilos e se alimenta assim, aos pouquinhos, com uma seringa. Foi o leite do banco que garantiu a sobrevivência da pequena. O sonho de Ingrid é poder amamentar a filha. E mame muito. O sonho da mamãe, né? Que você pegue nos peitos. A doação de leite materno é um gesto simples que pode salvar muitas vidas. Cada vidro desse, com cerca de 300 ml, sustenta, em média, 10 recém-nascidos. O Brasil tem a maior rede de bancos de leite do mundo. São mais de 200 unidades em todos os estados. Nós temos, nos nossos levantamentos no Ministério da Saúde, nós temos cerca de 330 mil crianças que nascem anualmente prematuras. E elas necessitam demais da doação do leite materno de outras mães. Qualquer quantidade, qualquer mililitro é importante para essas crianças que nascem prematuras, que precisam desse leite e que vão se fortalecer fora do útero. Então, para nós, o trabalho que o Brasil já faz é um trabalho que tem que se parabenizar no mundo inteiro. Nós somos referência no mundo inteiro. A estratégia de bancos de leite humano do Brasil, desenvolvida há 32 anos pelo Ministério da Saúde, já atendeu, entre 2009 e 2017, cerca de 2 milhões de recém-nascidos. Só no ano passado, o volume de leite materno coletado em todo o país foi de 212 mil litros. Mas os números podem ser ainda maiores. Hoje, a doação é suficiente para cerca de 60% dos recém-nascidos internados em UTIs no Brasil. E para incentivar a doação de leite materno, o Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional. Doar leite materno é um ato voluntário. Muitas crianças prematuras, de baixo peso, internadas e que não podem ser alimentadas diretamente no seio da mãe, esperam por isso para se desenvolverem de forma saudável. Sua doação pode ajudar a mudar a vida desses bebês e desses pais que anseiam em ver seus filhos saudáveis e cheios de vida. Para doar, não existe quantidade mínima. Cada ML pode fazer diferença e salvar vidas como a de Hugo, que nasceu com pouco mais de 1 quilo. Graças ao leite materno, hoje a mãe comemora a recuperação do filho. MLzinha pequena que você acha que não é nada, é tudo, né? Porque meu filho começou com MLz. Eu me sinto muito feliz, né? Porque é uma luta para ele, né? Como se fosse uma vitória para ele também, ele está assim já fortinho. Então eu me sinto muito feliz e muito agradecida também.